Fala aí gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Oficina Diego Velocímetros. O nosso oficina mecânica de hoje, dia 15 de fevereiro, sábado, já tá desmontado, né? Acho que vocês sabem aí do que se trata. Nosso golzinho 2008 ali, 1.0, 8 válvulas, motor EA111, teve um probleminha de aquecimento ali, né? Acabou danificando a junta do cabeçote e vazou a água, né? Pra quem acompanhou num vídeo anterior aí, logo que ele chegou, a água saía pelo orifício da vela do terceiro cilindro e o segundo cilindro também já tava afogado, né? Tranquilo. Desmontamos o cara ali e já estamos cientes dos diversos problemas que ele tem. Tá? Então, acompanha aí que vocês vão ver aí o desenrolar da história e vão ver que a coisinha é um pouco mais embaixo com esse golzinho aqui. É isso aí então gurizada. Vamos começar a depenar o nosso golzinho aqui. Desmontar tudo geral. Vamos ver o que que tá se passando com ele aí pra poder deixar esse cara fino de novo, né? Então, ele tá posicionado no elevador já, direitinho. Nós vamos levantá-lo, começar drenando aí o que tem ainda de óleo no cárter, né? Provavelmente alguma água misturada vai saber drenar esse resto de água que ainda tem, radiador, enfim. Pra poder começar a desmontar numa boa, né? Poder tirar tudo legal aí sem grandes problemas. Então, vamos lá. Na sequência aí, vocês vão acompanhando. Aqui então, já sem o protetor do cárter, né? Dá pra ver aqui até que ele tomou uma porrada bem forte, né? Bastante amassado o cárter em si. Mas ele tem protetor, tá? Vocês não fazem ideia da quantidade de água que saiu por aqui. Olha, a quantidade que era pra ter em óleo, na verdade, saiu em água e depois um pouquinho de óleo que tinha. Mas tranquilo. Não vamos nos apegar a esses detalhezinhos. A gente sabe que o nosso cara tá mal. E a gente sabe também que vamos deixar ele aí bombando, né? Então, bora seguir desmontando. Arrancar esse para-choque aqui. Tirar ele fora aí também pra facilitar os outros procedimentos. E na sequência aí, a gente vai matando essa charata. Continuando aqui então com o nosso diário de bordo. O para-choque do nosso Gol aí já foi arrancado fora, né? Poder dar um acesso mais fácil à parte de correias. Geralmente quando o carro, esses motores EA111 não tem, desculpem, direção hidráulica e ar-condicionado, você não precisa remover o para-choque em si, tá? Mas esse aqui tem ar-condicionado. Então, é mais fácil, né? Mais prático aí. Não precisa ficar sofrendo à toa. Mas vamos lá. O sistema de alimentação dele aqui já foi removido, né? Coletor de admissão e injetores. Então, aqui a gente já consegue ter uma panorâmica bem boa aí da tubulação de água. O cano aqui. Cavalete de válvula termostática. As mangueiras de ar quente, né? Que vão lá pra dentro. Bomba d'água. Já dá pra ter um aspecto bem bom da coisa aí. Aqui tá toda a parte elétrica já, dos injetores. Sensor de temperatura, interruptor de pressão de óleo. Sensor de fase. Que é esse cara aqui de cima, tá? Ele pega pelo comando de válvulas. Sensorzinho de fase. Esse cabeçote em particular, pra se remover ele, não precisa tirar a tampa, tá? Não precisa tirar a tampa dele aqui, que dá acesso ao comando. Porque os parafusos são externos, né? Tem aqui e aqui por dentro. Esses orifícios aqui. E tem um aqui dentro da tampa. Daí você tira essa chapinha aqui de dentro, tá? Ela tem uma travinha aqui no canto. E você consegue chegar nele lá com facilidade, tendo a ferramenta adequada. Próximo passo agora. É seguir desmontando então a parte de tubulação de água. Nós vamos abrindo caminho, na verdade. Nós vamos desmontando a parte de tubulação de água. Vamos remover aí o coletor de escapamento. Quero ver aí se eu não preciso remover o radiador. Mas se necessário for, não vai ter jeito, né? Vai ter que sair. Mas se eu conseguir remover o coletor sem remover o radiador, é mais fácil, mais tranquilo. Ou se não, se me der na louca também, já arranco tudo fora aqui e depois a gente vê o que acontece. Estando com isso tudo pronto, a gente vem então pra parte das correias. Antes de desmontar a correia, eu quero mostrar o detalhezinho que ela tá invertida aqui pra vocês. E aí sim, tendo a correia fora, resta então só o nosso cabeçote. Pra ser destorqueado, que é a ordem inversa de torque, né? Ele precisa ser destorqueado, então, por uma certa etapa. Não convém remover todos os parafusos em uma pegada só. Você vai afrouxando eles na sequência e depois retira então numa boa. E tá feito. E aí sim a gente vai ter aí uma plena visão de como que foi o estrago lá dentro. Tranquilo? Ali em cima, suportezinho de bobina, bobina de ignição, cabos e velas, tá lá no cantinho. E aqui embaixo, coletor de admissão com o tubo distribuidor de combustível, né? Nossa flauta aqui. Tranquilasso? Vamos sacar tudo fora então. E ver aí o que acontece. Tamo indo, gurizada. Nosso cabeçote aí já tá nos seus... Finalmente aqui já, né? Foram removidos então o coletor de admissão, parte de tubulação d'água, né? O cano, cavalete de volta termostática E coletor de escapamento Onde inclusive Pode ver ali Um vazamento bem legal de óleo, né? Tá feio. Eu não queria ter removido o radiador Mas não adianta. É sofrimento demais, né? Mas depois que eu removi Eu fui ver um detalhezinho Aqui tá as peças Desculpem o barulho do vento, tá? Coletor de escapamento Tá direitinho Puntinho ali dele e tal O cavalete aqui da válvula termostática É aqui a tampa da válvula A válvula propriamente dita tá aqui ela Direitinho O cano E o nosso radiador De cara a gente já vê ali Uma certa sujeirinha, né? Normal Mas dá uma olhada nesse lado Tá punk o troço Muita, muita sujeira Né? Esse barro que acumula no canto Assim, ó Isso obstrui O radiador Porque ele Essa colmeia, vamos dizer assim Essas aletas todas de alumínio O ar deve passar por ela Pra poder refrigerar, né? É uma troca de calor Na verdade, né? Vem um ar fresco Que passa pelo radiador Tá? O eletroventilador puxando Ou quando ele tá desligado O carro tá andando O ar passa pelo radiador Constantemente Mas Pela parte de baixo Por isso que o eletroventilador é pra cima Tá? Vocês podem ver que tem esse espaço aqui, né? Vai coisa de um pau mais ou menos E tem o eletroventilador em cima Embaixo tá constantemente passando vento Com o veículo em movimento Só que todo obstruído desse jeito que tá A gente perde aí, vamos dizer 30% Da eficiência do radiador Então ele realmente só refrigera Com a ventilação forçada, no caso Com o eletroventilador Então aquela parte lá se mantém sempre quente Com o ventilador desligado Tá? Então isso ajuda A aquecer A piorar um pouco a situação Aqui agora, então Nós vamos partir Pra parte das correias Né? Vamos tirar a parte das correias aqui Limpar um pouco dessa bagunça De parafusinhos e tal Ferramentas espalhadas ali por cima Não adianta A bagunça Acontece E assim que a gente remover aqui A gente remove a bomba d'água Tudo direitinho E já dá pra nós Destorquearmos o nosso cabeçote aí E arrancar ele fora aí Pra ver o Tão esperado estrago Que aconteceu Posicionei o motor no ponto Aqui pra poder mostrar pra vocês As referências da correia Vamos ver se a gente consegue pegar aqui A correia é uma Gates Tá? Ó, dá pra ver isso Só que ela tá instalada ao contrário Né? As especificações da correia Deve ficar voltada a um instalador E a questão aqui é o seguinte O motor em si está no ponto Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês Acho que por aqui fica mais fácil Aqui nós temos Esse pontinho na polia E o vão desses dois dentinhos aí Deve coincidir exatamente com essa Ponta de plástico logo abaixo da polia aí Como eu tô olhando Filmando em ângulo pra vocês aqui Parece que tá um pouquinho fora Mas olhando ele reto Tá certinho Tudo dentro do Do normal, né? E lá embaixo também A mesma coisa Nós temos Vamos ver se a gente consegue chegar lá Esse dentinho chanfrado Tem esse dentinho chanfrado aí nas duas pontas E ele deve coincidir com esse friso reto Aqui pra cima da carcaça Beleza? Esse motor aqui ele tá no ponto Só que tem um porém Vamos ver se a gente consegue pegar por aqui Olha aí, ó Que ângulo Olha onde é que tá a agulha do tensor A agulha do tensor tá pra cima do parafusinho guia ali Enquanto que ela devia ficar naquele espaço mais abaixo Esse espacinho aqui, esse vão Nesse outro ferrinho aí do tensor Então Ou seja Opa, desculpa a tremida aí Esse motor aqui tá no ponto Tá certinho Mas tá com a correia montada ao contrário E totalmente distensionado Né? Eu consigo mostrar isso melhor pra vocês Mexendo aqui na correia E aqui também Tentar melhorar aqui a luz Olha É muita folga Tá? Então isso poderia Vamos dizer assim, ó Se não tivesse ocasionado O rompimento da junta Por aquecimento Essa correia aqui teria pulado fora Ou teria pulado o dente Arrebentado, né? Enfim, escapado E teria quebrado todas as válvulas aí do motor, né? Provavelmente Então Já era um defeito meio que declarado, né? Ou um ou outro Que iria acontecer Vamos tirar tudo fora aí Pra poder sancar esse cabeçote de uma vez Mas eu não podia deixar isso passar em branco Prontinho, gurizada Cabeçote destorqueado Já sem parafusos Dá até pra ver que ele tá deslocado aqui, ó Né? Tudo removido já A gente consegue ver aqui uma Uma grande concentração de vazamento de óleo Os parafusos do cabeçote estão aqui Essa é a chapinha que eu comentei com vocês Que fica aqui dentro Tá? Você aperta ela Por essa abinha que tem aqui do lado Aí ela inclina e você consegue puxar ela pra fora Pra tirar Um parafuso Que fica ali dentro Todos esses que tão brilhando aqui Ele é o único preto Tá ali embaixo Tá? Aqui então O detalhe da capa Deixa eu ficar assim pra ver se eu consigo tapar um pouco o barulho do vento A capa traseira da correia Derreteu, né? Com vazamento excessivo de óleo O tensor da correia Poli-V Fazendo Um pouco de barulho aí no rolamento já Polia Do comando Capinha inferior Externa Polia Poli-V Tensor da correia As correias em si Essa correia Poli-V aqui tem uma parte Que tem uma rachadura nela Vou ver se eu consigo mostrar depois pra vocês É isso aí Tudo desmontado Nosso cabeçote fora Já podemos ver aí nossa junta Mas o nosso oficina mecânica de hoje vai ficando por aqui Né? Essa outra parte aí vocês vão acompanhar só no próximo vídeo O vídeo já tá um pouquinho longo demais Então No vídeo 2 da desmontagem aí Vocês vão ver o cabeçote fora Vão poder ver o estrago da junta E eu vou também abrir essa tampa aqui Poder mostrar pra vocês o comando Os balancinhos roletados Né? Foi o de bola É isso aí então, gurizada Se gostou, curte aí Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E não deixe de se inscrever no nosso canal Um grande abraço E até o próximo vídeo Fala sério Vocês pensaram mesmo que eu ia fazer isso com vocês? Ia chegar nessa hora Ia parar de filmar? Não Tá aqui nosso cabeçote Tá aqui a junta Temos uma marquinha aqui de De dilatação Ver se eu consigo pegar ali pra vocês Dá pra ver ali mais ou menos Não sei como que isso aconteceu Porque a junta metálica, né? Original Mas vazou, né? Então tá Tá aqui nosso cabeçote Do motor E-A11 Retentorzinho aqui do comando Vazando legal já Ele vai pra retífica Vai levar aquele banho Legal Ficar brilhando Trocar selinho Né? Fazer aí Servicinho Gabarito com ele Vamos dar um tombo aqui Olha aí, ó Ixi, gurizada A coisa tá Bem feia Vocês conseguem Ver essa fissura aqui? Olha só Cabe Um dedo aqui dentro Foi justamente onde ocasionou Essa fissura aqui da junta Caraca, corroeu o cabeçote Tá bem feio Muito pior do que eu imaginava Né? Temos aí É, gurizada Complicou Vamos ver aqui se a gente consegue Na retificadora Preencher isso aqui com solda Depois planear Pra poder deixar em ordem Nessa aqui Nessa aqui eu não Não vi diferença Que vazou entre os dois Cilindros aqui Dois e três A água Passou aqui pro terceiro Mas o que que fez passar pro segundo? Na junta em si nós não temos nada Só se passou por entre meio da junta aqui A junta pra quem não conhece A junta metálica Ela se abre no meio Tá? Então ela pode Ter passado por aqui O que acontece? Com o calor excessivo Quando ele ferve Propriamente dito Os parafusos perdem um pouco o torque Tá? Os parafusos de cabeçote Então pode ter sido aí Que permitiu Essa passagem de água pra cá Né? É, esse aqui tá mal Daqui a pouquinho Eu vou desmontar eles aqui Abrir esses parafusinhos aqui Pra poder Tirar o comando fora Mostrar pra vocês a parte interna aí Pra ver como que tá a situação E aqui no nosso bloco O bloco em si não tá tão feio Tá? Tem essas casquinhas aqui Que criam Da ferrugem Né? Que é só limpar Mas No bloco em si não tem Aparentemente É olho nu Claro que isso aqui depende De ser limpo primeiro Pra ter certeza Mas não tem nenhuma fissura Assim, nada que corresponda Mas tem aqui Uma certa Folguinha no pistão já Não sei se vocês conseguem ver Porque eu tô balançando Junto com a câmera aqui É, acho que por enquanto Não vai dar pra perceber Mas depois de uma outra avaliação Eu mostro ele pra vocês Mas já tem aí uma folguinha Bem acentuada já Nos pistões Vamos ver se por esse aqui A gente pega É, dá pra perceber, né? Bem aqui na união Aqui, ó Afastou Juntou Afastou Juntou Isso é muita folga Folga demais Na verdade Isso faz com que passe óleo E olha como tá bastante contaminado O segundo e terceiro pistão Aqui Que é rujado Né? Vamos ver aí Quanto a arranhões É, esse aqui tá Meio ruimzinho Gurizado Mas a gente consegue Fazer alguma coisa Por ele ainda, né? Vamos ver até que ponto Chega A necessidade aí De ter que Fazer um bloco Também Retífica Nós vamos abrir o cárter dele Vamos ver como é que tá O bronzinamento E vamos passar aí Sempre a informação Pro cliente, né? Vamos ver o que que ele nos Nos autoriza a fazer Na próxima tomada aí A gente vai ver Esse cabeçote aberto E vamos finalizando Nosso vídeo Agora sim Nosso cabeçote desmontado Aqui a gente consegue Ver o comando de válvulas Né? Ele tem aqui Um certo desgastezinho Mas eu acho que é mais Pela sujeira mesmo Do que o próprio desgaste Em si da peça Né? Umas certas Arranhadinhas aqui Na parte dos rancais dele E aqui é o seguinte Esse cabeçote É que ele não trabalha mais Com mancal mesmo Pra segurar o comando Tá? É a própria tampa Que serve como mancal Né? Então O comando vai apoiado aqui E a tampa Se encarrega aí De fechar ele de volta Aqui a gente consegue ver os Os balancinhos Deixa eu ver se eu consigo Tirar um pra vocês aqui Ó Esse é o balancinho dele O roletado Bem pequenininho Aqui tá o tucho O tuchinho tá apertado Tá meio difícil tirar Vamos ver se a gente consegue Tirar de um ou outro aqui Esse aqui pelo menos Girar eu consigo Tá vindo Vamos pegar um alicatezinho Ali e vamos tirar ele fora Vamos ver se eu consigo Com uma mão Só fazer Essa Mágica Aí Esse é o Enorme tucho Deixa eu botar esse aqui De volta aqui Pro lugar dele O tucho recebe Lubrificação lá por dentro Por um canal Né? Nas galerias de óleo Aqui do cabeçote Ele recebe a lubrificação Dele em si Entra pela lateral E sai pela cabecinha Bem em cima Né? Lubrifica Todo o resto em si E por aí vai Aqui a válvula Né? A bola Tá aí Nosso cabeçotezinho Desmontado Vamos Enviá-lo Para a retífica E para ver O que que vai O que que vai Acontecer Né? A respeito Daquela Fissurazinha ali Um outro detalhe Aqui É que a bomba d'água Tem uma certa folga Já Vocês com certeza Vão conseguir ver aí Deixa eu pegar ela melhor aqui Olha aí A folga é bem acentuada Também Então nós temos aí Um motorzinho Já bem condenado Vamos ver o que que a gente Consegue fazer de bom por ele E no próximo vídeo Vocês vão acompanhar A desmontagem do cárter Onde nós vamos avaliar ali As bronzinas Vamos tirar uma bronzina De biela Outra do virabrequim Para ver se Já está queimado lá Por falta de lubrificação Enfim Ter certeza de tudo Que está se passando com ele É isso Próxima tomada aí É só para encerrar mesmo E é isso aí gurizada Nossa oficina mecânica de hoje Vai chegando ao fim Vocês acompanharam aí Todo o processo de desmontagem Do gol Já literalmente Falta só a parte do cárter Para abrir ali Para ter certeza Do que está acontecendo Cabeçotezinho está mal Vamos receber aí A resposta da retificadora Depois assim que ele for Para ver se é possível Fazer aquela solda ali Na parte da câmara de combustão Para ver se vai segurar Direitinho Se não Infelizmente Aquele cabeçote Vai precisar ser substituído Por outro E esteja em melhor condições Do que o dele E aí depois Esse bloco aqui também Para a gente ver O que está acontecendo com ele Daqui a pouco Está com folgas excessivas Embaixo Bronzinamento queimado Alguma coisa assim E também não adianta O cliente já me disse Que ele tinha um histórico Já de baixar óleo Então Já justifica Um pouco aquilo ali Beleza? Se gostou Então curte aí Compartilhe no seu Facebook Nas suas redes sociais E não deixe de se inscrever No nosso canal Grande abraço E até o próximo vídeo